Boa tarde, eu me sinto alegre de estar aqui. Primeiro porque, para eu chegar até aqui e falar, eu tive que superar uma dificuldade minha, que era a pavor de falar em público. E, através da formação em terapia de vivência passada, eu, no primeiro tempo, quis trabalhar e passei a falar. Mas, através também de experiência com adultos, vivenciando vida interina, eu percebi que eram relatados detalhes na vida interina. Pensamento da mãe, sentimento. Inclusive, um caso que uma senhora descobriu que ela não era filha da mãe dela. Não era mãe biológica. Através da regressão, depois confirmou. E, como eu sou plantonista da maternidade da vagina rosa, no Bessário, eu aproveitei, durante os plantões, para conversar com as crianças recém-nascidas. Bom, se o adulto resiste tudo lá, com certeza elas estão entendendo e vão me dar uma resposta. E, convencido disso, eu, nos intervalos, ali quando não tinha intercorrência, no Bessário, levei um munido de uma câmera, uma filmadora. Tive dificuldade em ser auxiliado, porque o pessoal sabia que eu era espírita. E, quando eu pedi que me ajudasse a filmar, ele disse, doutor, eu não gosto dessas coisas, não. Bom, aí eu fui filmar, conversando e filmando. Então, até a filmagem que nós vamos passar aí, parece que eu estou entendendo uma canoa filmando. Mas, dá para perceber bem. Eu me apresentava, eu sou o Ribamatorinho, médico do plantão. Eu estou fazendo pesquisa e quero que vocês me ajudem. Para mostrar para o pessoal que vocês entendem tudo o que está ocorrendo ao seu redor. E, vocês estão afastados da mãe, não é porque ela queira, vocês estão se adaptando ao corpo. E, não se deixa de... Fazer uma programação positiva. Não se deixa agredir por bactérias, nem por fumo, nem por vírus. Desenvolva-se no sistema imunológico. Começando lá. O pessoal lá, assistente. O pessoal olhando, né? Começando. Então, começava uns cinco minutos, dez. E eu disse, olha, se você estiver me ouvindo e me entendendo, me dê uma resposta. É muito importante. Faltar me ajoelhar lá para a presa do pai. Movimente o seu braço direito. Se você estiver me ouvindo e me entendendo, movimente o seu braço direito. Fizia duas, quatro, cinco vezes. Movimentava. Vinte e dois minutos. Aí, sim, eu ia. Passava para outro, desde ser nascido. Mudava a perna esquerda. Movimento sua perna esquerda. E fazia sempre a programação positiva. Mostrando que a mãe... O pai também estava ansioso, queria que ele voltasse para casa. Os irmãos estavam esperando. O que vinha na intuição? Os alunos eram habilidades lá, né? Lá de dentro. Porque eu também percebi que, quando você está cansado, não está disposto, não obtém resposta também. É preciso criar um estado especial, de boa vontade. E ter certeza que você está conectando com aquele ser. E obtive várias respostas. Então, eu filmei, tem uma... Filmaram umas 30 entrevistas, assim, né? E todo plantão eu converso com as crianças. E obtendo respostas. Isso, o pessoal de enfermagem começaram a se aproximar. E começaram também a me ajudar. E eu ensinei, na hora que conversa. Isso, porque nós, como a Kátia falou, a doutora Kátia, na sala de parto, como no centro cirúrgico, conta piada, nos problemas que tem em casa. Então, baixa muito o padrão e não sabe o que a criança está ali. A criança nasce e fala que parece com isso, com aquilo. Isso aí não escapa, não. Então, calma, que ele está sabendo disso. Vamos dar força para a criança. Como acontece também, a criança não querer nascer. Também nós estamos na regressão. Eu pergunto ao bis tetra, perguntei? Isso acontece. Está tudo proporcional à evolução do parto. E chega um momento que para. E na regressão também, quando não quer nascer, basta colocar uma pontinha do ombro que não passa. Alguma rejeição que aconteceu. Ou mesmo não quer, não quer nascer. Então, a gente conversa com a criança, conversa com os amigos de dieta. Estou com quatro anos fazendo isso. Agora que estão começando a valorizar o meu trabalho. Essa pesquisa. Porque está dando resultado. Elas estão se recuperando mais rápido. Pegando peso. E os resultados, as respostas melhores, são crianças graves. Com septicemia. Com problema respiratório. Às de primeiras 24 horas, eu tenho uma dificuldade. Insisto, insisto e não consigo. Talvez devido à ocitocina que deprime depois a mãe e a criança. Mas, depois de 24 horas, nós chamamos de hotel, né? Depende do peso. Todos respondem. Com isso, já conseguimos montar uma enfermaria, um alojamento especial. Onde a criança, logo que sai, não precisa de oxigênio. É colocado com a mãe. E ela também passa a conversar. E dê um resultado bom na recuperação. E vou mostrar para vocês. Filmado. Outro caso. Que surgiu na nossa, no atendimento fraterno. Foi do autista. Voltando um pouco aqui, só para chamar a atenção. Porque nós nos preocupamos, quando vamos desencarnar, que alguém nos receba lá, né? Que seja bem recebido. Mas ainda não estou preocupado com quem está retornando. Então, estou procurando falar assim. Para que tenha cuidado. Prepare. A maternidade precisa estar bem preparada, com música. Às vezes tem forró tocando lá, direto no... Na sala de parto. Mais perfumado. Coisa assim. Porque, para receber. E quando eles chegam, também, eu falo isso. Olha, seja bem-vindo a esse planeta. Que tenha o caminho seja de paz, tenha a missão de êxito. Então, isso já repetiu todo o tempo. Outros que nascem. E já tem outros copianos. O pessoal de enfermagem. Que eu queria colocar. Bom, o caso do autista. Foi interessante o seguinte. Ele chegou ao atendimento fraterno. Já tinha andado. Chegou com 10 anos. Em busca de solução. Foi o caso dele. A mãe, a filha, é uma lavadeira. E com diagnóstico de autismo. Ele não falava. Não se comunicava. Ficava parado. Ficava rodando. Nós vamos ver o depoimento que eu coloquei em 5 minutos. Em entrevista que eu fiz. E nós percebemos o padrão vibratório baixo. Sugestivo de obsessão. A nossa vida, a nossa mente, caminhando para a desobsessão. No nosso grupo de desobsessão. Nós, além do passe. Nós aplicamos também uma técnica. Que é releamento de chácara. Nós chamamos de releamento de chácara. Isso nós descobrimos por acaso também. Na clínica. Uma vez, chegou uma senhora. Com uma intensa dor de cabeça. Já estava saindo. E ela. Com uma face de dor profunda. E uma dor crônica. Muitos anos. Ela havia tomado depressivo. Analgésio profundo. E eu convidei que ela entrasse. E fosse. Sentei. Eu deitei no divã. E perguntei. Que tipo de dor de cabeça. Como ela se mantinha se estava. Ela foi lá. Dizendo que era como uma prensa. E ali foi entrando em regressão. E vivenciou uma cena de tortura. E nós repetimos a cena e tal. O retorno. Ela voltou sem dor de cabeça. Então eu pedi que ela levantasse. Levanta e saia. O marido da esposa estava esperando. E ela levantou. Parou. Continuou e disse. Não. Não consigo sair daqui. Eu disse. Isso é agora. Tudo bem. Ainda bem que tem a equipe espiritual que está lá. Tentando se comunicar com a gente. E viveu em Sat. Faz experiência adquirida na reunião. Ela incorporou. Naquele momento. Consciente. Consciente. Eu insisti. Não. Não consigo sair daqui. Eu vi ela. Ela não é espírita. Ela é doutrinada. Eu lembrei também. Aí ajuda. Está tudo. Se você está aberto. Com a mente aberta. Com o teu chakra tudo alinhado. É fácil captar. Tinha um colega do trabalho. Que faz massoterapia. Tinha chegado com o mês. Estava na clínica na outra sala. Ele trabalha com o chiásco. E faz o realhamento. Com as polaridades. Tem impacto positivo. Negativo. Mas a extremidade faz. Trabalhando. Com esse tipo de energia. Abrindo o chakra. Para fluir bem. A energia vital. E eu lembrei. Que você está desequilibrado. A facilidade de conexão. Com a entidade de padrão inferior. De acordo com o teu estado mental. Está conectado a entidade. É isso. Inclusive. Eu. Ele já era para ter saído. Antes passado o horário dele. Mas ele estava lá. Eu falei mesmo. Cícero. Dá uma ajuda aqui. Faz um realhamento. Sra. E ele fez. O realhamento. Eu vou mostrar também. Em slide aqui. No último movimento. Da técnica. Ela voltou. Saiu bem. Levantou. E foi. Embora. Tem dois cabezas. Aí viu. Não é o ensaio. Ajuda a desconectar. E passamos a aplicar essa técnica. Na clínica. Quando chega. O cliente. Que nota que está conectado. Não é. O estado. Pré-psicótico. A gente aplica antes. Dá um resultado excelente. Pelo menos. 24, 48 horas. Ela está desconectada. E ainda faz. A abordagem. A conversa. A entrevista. A cliente. E levamos isso. Para também. O nosso grupo. Embora com a oposição. Porque. Diz que isso não era coisa. O espiritismo. Bom. Mas. Nós. Passamos a aplicar a si mesmo. Com bom resultado. Porque tem casos. Que você não resolve. Incorpora na sala de passe. E não sai. Isso aqui. Faz o realhamento. Lá nós fazemos com 4 ou 5. Que tem lá no grupo. Que é melhor ainda. É rápido. Desconecta mesmo. E indicamos isso para o Rafael. Era o artista. Além da desobsessão. Nós fazíamos. O realhamento de passe. Ele era o último a entrar. Nós fazíamos. Uma comunicação mediúnica. O que eu achei interessante. Foi isso. Ele. Ele. Com um mês. Ele começou já a falar. A perguntar. Eu dei o canjo. Fazer parte da nossa equipe. Não é. Me abraçava. Já. Entrou. Notando que era melhor. E o que eu achei interessante. Foi isso. Que a equipe. Espiritual. Que nos comunicou. Orientou. Incentivou. Continuem fazendo. Mas o que é importante para vocês. É que leve médio. De efeito físico. Ou de situação. Porque o que interessa. É manipular o ectoplasma. Porque o autismo. O autista. Ele é pobre de ectoplasma. Foi a informação que veio. O menino. Fez sentido. Ele fica mais fora do corpo. Do que dentro do corpo. Então. Ele começou. A se situar mais no presente. Com seis meses. Ele estava falando. E escrevendo. Mostrando uma inteligência fantástica. Dentro de um ano. Ele escreve e fala. Vou mostrar aí. Também. E gosta muito de desenhar. Um desenho de edifícios. Um desenho tem perspectiva. Profundidade. Não é fácil. E gosta muito de estudar. Ele fica nervoso. Quando a mãe não pode pagar. Para levá-lo à escola. Embora a escola. Gratuita. Mas o transporte não. E foi um avanço. Que realmente. Para nós. Chamou atenção. E logo em seguida. Chegou outro caso. Esse vindo. Inclusive de Brasília. E que. Já tinha passado. Por outras clínicas. Ela me chamou atenção. Essa senhora. Que ela já esclarecida. Em Brasília. Eles usam. Crianças. Dito excepcionais. No caso dele. O autista. É contato com animais. Com cavalo. Foi onde ela sentiu. Uma melhora. Ele voltar um pouco. Mas também. Não foi grande avanço. E eu indiquei para ela. Lá. Fazer. Desaposessão. Comprovado. Tem a entidade usando também. Ele é muito violento. Fala em matar. Os outros. E entidade. Comandando. O que é mais fácil comandar. Sumir. E está com um mês e meio. Antes de vir para cá. Eu conversei com a mãe. Falei. Eu estou. Está. Tem uma avanço. O professor me chamou. Ele nunca tinha sentado. Na carteira. Que ele não para. Ele também é rodando. Tudo que ele pega para rodar. E. Já sentou. E formou frases. Ele não falava. Ele não falava. Ele formava frases. Então. Mais um resultado aí. Que foi muito bom. Para nós. E estamos continuando. Usando sempre essa. Essa intuição. E aberta. Para tudo e qualquer. Tecno abordagem. Que ajude o próximo. Sempre. Buscando também. A sua própria transformação. Porque quando estamos ruins. Quando não estamos. Quando fica a crença baixa. É. Não dá resultado. Certo? Então. Fique aí. Eu voltei. Coloquei autismo. É uma questão de ectoplasma. E aqui. Estive ouvindo. Está do mundo. Vamos se aprofundar mais. No estudo. Eu gostaria de começar com um slide. Por favor. Nós vamos mostrar. Um slide. Tem a. A nossa clínica. A sala. Nós usamos também. O recurso. Do nosso magnetismo. Para energizar a sala. Também. Nós trabalhamos. Sempre. Todo o trabalho. Nós sempre fazemos. Um preparo. Não é? Uma prece. E usamos todos os recursos. Que conhecemos. Para manter. O ambiente de trabalho. No padrão. Elevado. Não é? E usamos. Eu vou mostrar. Aqui. Uma enquebana. Vocês conhecem. Uma técnica oriental. Da vida. As plantas. E que. Quem prepara. Aqui é a minha esposa. Ela tem um sentimento. Que coloca. Para energizar. Naquele momento dela. A vontade. E. Isso. O que acontece. Que a gente percebe. Que muda o ambiente. Porque. Na primeira vez. Você coloca. Nunca se ficou colocado. As flores. Murcham logo. Rapidamente. E com. A segunda. A terceira. A quarta vez. Passa. Sete dias. Vivas. A não ser que entre alguém. Também. Um padrão. Um padrão. Bem baixo. Logo em seguida. Murcha. Então. A dica. Vamos mudar. Fazer outra. Então. Nós usamos esse recurso também. Já. Para. Mostrando outro ângulo. Não é. Me quebrando aqui. Eu quero colocar ali. Naquela mesa. Outra aí. Bom. Nós usamos também. A radiestesia. O Elas falou. Em chakras. Nós também. Trabalhamos com. Com o nosso cliente. Tendo essa visão. Dos centros de força. De captação de energia. Para revitalizá-lo. E. Aqui. É o. Os valetinhos. Que usam para saber. Se está aberto. Ou fechado. O chakras coronário. Tá. É. Radiestesias. Outro ângulo. Aqui. É. Para saber. O aurímetro. Também. Que dá uma dica. Para a gente. Quando a gente passa o aurímetro. Se tiver. Alguma. Uma. De eficiência de energia. Ele. Ele se aproxima do corpo. Então. Dá uma dica. Você sente. Acompanha nessa área. Ajuda. A dar um diagnóstico. Aqui. Eu uso o pêntulo. Para saber. Se o chakra está aberto. Porque depois. Que eu faço o realinhamento. Torno o checar. E. E. Nota pelo pêntulo. O aspecto fácil do cliente. Muda. Realmente. Faz desenvolvimento também. A sensibilidade. No outro ângulo. Passa. A. Começa o realinhamento. Tá. Os pontos vão passando. Só. Você tem uma ideia. Tem livros que ensinam isso. Tem professores também. Tá. Positivo. Negativo. Sempre assim. Tá. Outra posição. Abaixando. Ok. Continua. É. Último movimento. Continua. Bom. Posso. Aqui. Para mostrar. Pode fazer com dois. Com três. Com quatro. Lá na sala de parto. Nós estamos fazendo com cinco. Claro que o resultado é mais rápido. E no caso. Desse que nós estamos tratando. Com o autista. Excelente. Tá. Continua. Agora passar o vídeo. Aqui na nossa sala. Na pequena vitória. A gente discute os casos. E tem palestras. E esclarece também os clientes. O vídeo, por favor. Em seguida. Foi. Porque todos pegavam o passo sentado. E ele era deitado. Isso é ele me ajudando. Atrapalhou. Ele baixou a câmera também. Rafael. Será que era feito? Está raciocinado. Eu fiz um tesório também. E ficava tomando o passo. Mas quantas pessoas participaram do passo com o Rafael deitar? Muitas pessoas participaram do passo com o Rafael de Itália 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 de Itália. É o recado dele. É o recado dele. Muito bem. Muito bem. Mas você pode tirar. Tá. O passo especial. Realmente. Ele voltou o mês. Voltou. Voltou. Ele voltou o meu mundo. E agora já vem e se comunica. Dá um recado. Ele não sabe conversar. Ele agora já conhece. Ele passa para o recado. Fala direitinho para o que sou. Não, rapaz. Eu não percebi que a câmera estava aqui. O pessoal lá em São Paulo. São Paulo. Oi. E é? Aqui, irmão. Você viu na escola que aparece. Então, ela fala da tia Diana. Oi. Você está vendo? O que é esse ponto? Tem um recado. O que é que ele bate? É prático. Obrigado. Muito bem. O que é que ele bate? Para que ele... Que é o amigo. Para que ele não está... Liga mais tarde a vista. O que? Ah? Por que ele tem que acarar o outro. Pelo pato. Pode acarar o outro. Pode acarar o outro. Pode acarar o outro. Pronto. É pra tudo. Pode acarar o outro. Mostra tudo. Posso ver o que acaba com isso? Você já tinha que acabar com o livro. E qual é a arte? Qual é a arte? Qual é a arte? Quem é a arte aqui? Não, não, não. Não, não. Não, não. Isso aqui é a arte que não parece? Se eu pegar aqui. A arte é a arte. Não tem uma letra boa. Qual é a arte? Não tem uma letra boa. Não tem uma letra boa. Não tem uma letra boa. Comunicação para você ser nascida. É para aumentar o som. Não tem uma letra boa. Não tem um som direito. Não tem um som direito. Não tem um som direito. Se a mente com um som direito é fazer. Não tem um som direito. Não tem um som direito. Ok, beleza. essa grave é de escuro e deixa o seu braço estirar oitão Lindo. Muito bem. O braço esquerdo. Deixamos formar uma esquerda novamente. Quando chegamos ouvindo e entendendo, beijamos com a mão esquerda novamente. Vamos para esse ponto. Certo. Só o braço esquerdo. Pouco o meio de braço esquerdo. Muito bem, muito obrigado, senhor, você quer gente, sabe o que é? Bom, não sei como é que ele conseguiu saber o que era direita e esquerda, não é? Aí, a gente conta a resposta dentro da doutrina, e muito obrigado, vamos praticar, só isso aí, a primeira pergunta é sobre homossexualismo, bom, é um tema bastante complexo o homossexualismo, mas eu só queria, por conta das outras perguntas, dizer, a pessoa que fez essa pergunta, se tira mérito médico ser homossexual de forma nenhuma, eu acredito viamente no que a doutrina espírita fala sobre o que é o homossexualismo, o que acontece, e a pessoa que endereçou essa pergunta, se não conhece o que a doutrina espírita nos diz, por favor, leia. Mas nós vamos ter uma palestra que o Roberto vai falar sobre homossexualismo, que com certeza vai ser muito alucinativa. Eu queria começar, então, por uma outra pessoa que perguntou se já existem livros, né, se eu já publiquei algum livro. Não, eu estou terminando meu doutorado aqui na USP de cirurgia de cabeça e pescoço, que, se Deus quiser, agora no próximo mês eu vou defender a minha tese, e aí eu vou ficar mais à disposição da doutrina espírita, porque nós já temos isto praticamente em manuscrito e nós gostaríamos muito, porque eu sou, eu sou assim muito favorável e anseio muito que a AME Brasil cada vez mais incentive, faça um incentivo da parte científica do espiritismo, que realmente nós precisamos muito. Quando nós lemos os livros dos cientistas do passado, nós ficamos assim, envaidecidos do espiritismo, ter tido tantos eminentes cientistas. E hoje eu tive um prazer muito grande de assistir pela manhã com todos vocês e acho que nós estamos realmente cada vez mais e começando a dar um passo nesse caminho. Tanto é que essas duas perguntas sobre a pesquisa científica, no caso da documentação desses casos, realmente nós precisamos documentar. Eu lhes trouxe a título de uma exposição oral e num ambiente espírita, e principalmente sabendo que o meio acadêmico é extremamente rigoroso com a documentação científica, nós precisamos, para desenvolver o espiritismo científico, precisamos ter estas avaliações. Essa médium que me deu essa informação é uma médium que ela vem, é uma médium muito criteriosa, porque ela vem sendo trabalhada, ela foi testada por várias instituições desde a sua infância. Eu atribuo que é uma pessoa que me deu a informação correta por este fato. Ela já submeteu a vários testes psicológicos e parapsicológicos. É uma pessoa que eu confio muito no seu critério de, digamos assim, aclarividente. A pessoa que faz cura com as mãos, ela pode perder energia? Que tipo de energia é doada ao paciente? De forma nenhuma. Como eu tinha falado para vocês, nós vivemos em um oceano de energia. Tanto é que muitas vezes a pessoa fala, o paciente fala alguma coisa, antes dele falar, você automaticamente já captou aquela energia. Então, se nós vivemos nesse ambiente, nesse oceano de energia que é Deus, se nós estamos ligados ao amor, de forma nenhuma nós vamos perder energia. E essa energia que é doada para o paciente, nós podemos, através, tanto da nossa capacidade de doar ectoplasma, como essa capacidade, essa terapia do amor que é feito, esse pool de energia que é dado ao paciente, ele vem naturalmente desse oceano de energia que é Deus. Então, é só a gente fazer uma conexão. Gostaria de dizer à colega que perguntou que, às vezes, a pessoa tem vontade, que sabe que com a oração consegue doar força, mas, às vezes, as influências externas enfraquecem. Nós, como todas as pessoas, o médico não está longe disso, muito mais do que, às vezes, até o leigo, ele precisa se terapeutizar. Não só na casa espírita, exercer o evangelho no seu dia a dia, mas se terapeutizar com a psicoterapia tradicional, as novas psicoterapias, ter conhecimento, porque conhecimento é um bom espaço, junto a essas... Hoje, nós temos uma gama de livros que nos ensinam a programação neurolinguística. Tem um livro que eu acho fantástico para que as pessoas que não têm o curso, que não fizeram a formação, chama-se Usando Sua Mente. É um livro fantástico e que nos ajuda muito, porque todos nós, principalmente nessa mudança de era, nesse final de milênio, nós estamos assoberbados com tanta tarefa, com tantos compromissos, com tanto estresse. E se você não tem esse equilíbrio da oração, se você não trabalha esses sentimentos, emoções aflitivas, muitas vezes, você realmente não consegue passar essa energia. Porém, o fato de você trabalhar o amor dentro de si, a certeza de que quer ajudar aquela pessoa, a espiritualidade amiga está sempre do nosso lado e nos ajuda. O paciente anestesiado, o perispírito se afasta. O perispírito, ele é como um sonho. Você já, quando nós dormimos, o nosso perispírito se afasta, embora continue ligado ao corpo. Da mesma forma, quando o paciente está anestesiado, isso acontece. A conduta de um médico com a sua mediunidade já desenvolvida e atuante perante um paciente, visto que ele sente que o seu problema não é físico, sim espiritual. Isso é muito interessante, porque a grande maioria tem uma grande parcela de médicos que são espíritas e, às vezes, têm vergonha de dizer que são espíritas. Então, eu lembro a vocês uma coisa que Jesus disse. que é a mesma coisa, aquele que me negar, negar a mim, eu também negarei ao pai. Quer dizer, a palavra, se a gente for tomar o pé da letra, é muito pesado, mas, de certa forma, com o espiritismo, às vezes, esconder que é espírita nos atrapalha exatamente no desenvolvimento dessa mediunidade, que é um elemento valioso, tanto na nossa elevação espiritual como no desenvolvimento dessa mediunidade. Então, a conduta, o médico, primeiro, ele precisa assumir que, realmente, ele está do lado de Jesus e essa doutrina extraordinária, eu sou apaixonada pela doutrina espírita, essa doutrina extraordinária que nos abre, assim, um leque de informações e nos liberta e nos faz crescer. Então, por que sentir vergonha da doutrina espírita e de Jesus? Se você diz para o seu paciente, eu já tive pacientes que me disseram assim, eu tive uma paciente que tinha problema de abortamento repetido. E eu comecei a conversar com ela sobre a teoria da reencarnação, sobre o espiritismo, e ela disse para mim, doutora, eu quero que a senhora me trate o meu físico, eu não quero que a senhora me trate a religião, porque eu já tenho a minha religião. Aquilo, para mim, foi um choque inicial. Mas, por outro lado, me deu um conhecimento de que, na realidade, ela estava dentro do direito dela, mas eu estava também dentro do meu direito de esclarecer. Então, eu esclareci porque uma oportunidade vai acontecer e que essa paciente vai se recordar das minhas palavras, porque já me aconteceu isso. Uma paciente que eu lhe falei sobre a reencarnação, sobre os seus problemas, por que ela estava vivendo problemas, dificuldades, e ela simplesmente desapareceu do consultório. E depois ela deu um depoimento, um ano depois, sofrendo muito, com muitos problemas. Ela estava no Rio de Janeiro, um ano depois, e encontrou uma mensagem espírita no banco. E aí ela se lembrou de mim, que eu havia falado aquilo para ela. Ela procurou um centro espírita. Então, jamais as nossas palavras, a semente que você joga naquele paciente, aquela alerta, aquela orientação, vai ficar em solo, em fértil. Um dia ela vai desabrochar. Então, se teve a oportunidade, esclarecer sempre. Três minutos. Agora até me perdi com a nossa síndrome. Sobre o problema das cirurgias espirituais, para a gente não deixar de falar, às vezes, muitas pessoas, muitos colegas, sabendo que eu sou espírita, e isso é uma coisa interessante, porque o Kadek já dizia que realmente o que faz a propagação do espiritismo é o próprio espírito, é a conduta do espírito. Então, os colegas começam a perceber que você é uma pessoa diferente. Os alunos também percebem que você é diferente. E essa possibilidade de você formar opiniões e exercer um pensamento positivo nas pessoas começam a chamar a atenção por que aquela pessoa é diferente, por que aquele médico é diferente. Como uma vez um colega no hospital disse assim, ah, ela só opera com os guias, tem que primeiro rezar para operar. Então, vários colegas às vezes têm me arruído sobre o problema das cirurgias espirituais. O que é que nós achamos, se realmente é verdadeiro, se não é charlatanismo. E nós sabemos que neste mundo existem muitos charlatões. Não só charlatões médicos, mas os charlatões médios. E vocês sabem que nós temos um livro excelente do Carlos Embaçaí, A Mediunidade e a Lei, que fala sobre isso. Fala da falabilidade da medicina e a infalabilidade da medicina. Então, existe a cirurgia espiritual, existe. Eu gosto muito da opinião do Chico Xavier, quando fala que... Nós sabemos que é mérito, às vezes a pessoa se submete a uma cirurgia espiritual e tem êxito, e às vezes não tem êxito. E nós sabemos que não era mérito. A pessoa precisava passar pela mão do médico material, médico encarnado, precisava passar por determinadas provações, muita dor, para tratar que, na realidade, aquela doença é um tratamento já espiritual. Mas eu acredito que a sociedade, a Associação Médico-Espírita, precisa realmente ter um corpo científico para estudar e colocar uma posição firme diante da sociedade sobre o problema das operações espirituais, porque cada vez mais a mídia tem explorado muito sobre isso. E só com o departamento científico, com pesquisa, que nós vamos poder esclarecer a sociedade sobre os problemas das cirurgias espirituais. Pergunta sobre, o autista não era um espírito que estava reencarnando pela primeira vez. Por isso, estudava assim, fora desse mundo. Não, porque, pelo que eu conheço e estudado, me parece que os autistas, quando eles voltam presentes, de alguma forma, uma família consegue, a mãe, com uma dedicação durante muito tempo, eles se mostram muito inteligentes. Então, eles já têm conhecimento interior. Então, não é pela primeira vez, mas até onde eu sei. No caso da paciente que estava medininizada, se o médico não fosse espírita, como fica? Realmente, não fica. Aí vai ter, vai... Mas, olha, nós sempre trabalhamos com a equipe espiritual. Isso nós temos que conscientizar, preparar, nós não conseguimos orientação, porque não permitimos, muita vez. Não há um preparo antes, uma prece, pedir ajuda, pedir permissão para conectar, pensamento superior. Respondendo outras perguntas aqui, você não está ali para ceder sua energia. Você é um canal só. E que tem a responsabilidade de melhorar cada vez mais esse canal, através da reforma íntima. Tem sempre que se terapia, se terapiotizar. Quanto mais você se terapia, o melhor resultado você tem, porque começa a ser o melhor canal. Está certo? E, claro, que conhecimento... Então, a equipe espiritual se encarrega de mandar no lugar certo. É a resposta. Quem não tem conhecimento espírita, vai para aquelas pessoas, ou vai pela primeira vez, despertar, mas elas nem resolvem. Com certeza. O que já aconteceu em reunião médium, é uma situação que a gente não resolve, e eles resolvem. Porque nós ficamos capacitados. Mas é a fé, a consciência de que nós somos assistidos. Tem que melhorar esse canal. Limpar mais. Com o efeito do relinhamento de chacra, para esta criança autista, o tratamento realizado foi somente de paz. Não, desobsessão. Paralelo, desobsessão. Tem que ter também, esses dois casos, que tem obsessão séria. E o relinhamento, o relinhamento é só uma técnica. Ali era o ectoplasma. Ele vai ajudar o relinhamento, porque ele abre os chacras que estão fechados, por causa da vibração baixa. Então, a energia vital não flui, ela para em algum chacra. Então, ele está desequilibrado. Então, o relinhamento ajuda a fluir a energia vital. E a equipe espiritual é que trabalha o ectoplasma. E ele começa a centrar mais, a viver no presente. É isso que a orientação foi dada. E nós continuamos aplicando esse segundo caso, com bom resultado. Durante a gestação, conversei muito com o meu filho, e senti que ele compreendia. Hoje, converso com ele naturalmente, também, quando está dormindo. Isso é muito bom. Eu, uma vez, estava sentado em uma casa de um amigo, e chegou um cidadão, sentou meu lado, e começou a conversar comigo. E, logo em seguida, um garotinho de três anos sentou no colo dele. E eu percebi que ele ficava olhando para mim, assim, de uma forma, assim, curiosa. E eu conversando, e percebi aquele olhar fixo em mim. E, quando decorrer da conversa, o pai disse, o senhor percebeu no berçalho. Ele disse, olha aí, está regalizando minha voz. Ele viu que ele estava assim, entendeu? E conversar com a criança, dormindo, é excelente. Porque a criança, na nossa visão, ele vive mais a nível de inconsciente. O adulto também, mas a criança vive mais a nível de inconsciente, porque o inconsciente executa aquilo que manda. É o caso do hipnotizador, que a tua, direto do inconsciente, ele neutraliza, de alguma forma, por permissão, hipnotizado o racional e acesso ao inconsciente. O que ele diz, ele executa. Então, é muito importante saber o que nós estamos dizendo. Porque, para o filho, para o irmão mais velho, para o aluno, que não está com o racional bem presente, porque, se ele fosse com autoridade e respeitar você, fica lá implantado. Você jamais será um bem-sucedido. Está lá implantado na mente dele. Ele cresce, é inteligente, mas não consegue. Porque está implantado um comando de uma pessoa que ele admira e que ele acha que sabe tudo, que é o pai e a mãe e o professor também e até o irmão mais velho. Conversa é boa. A minha irmã, coincidentemente, há uma semana atrás, falou que, e vinha conversando há vários anos, há uns três anos, com o filho à noite. Toda vez ela entra no quarto e sempre fala, estorbindo, mas não fala uma ação positiva. Se ele está sem comer, não quer comer, está magrinho, não fastio, ela estimula que ele deve se alimentar, que é importante para o crescimento dele, para a saúde, para a inteligência. E eles olham, se chamam de bama. Ele, no outro dia, mais com fome, quer comer. E isso funciona. Nós sabemos disso. Não são casos, tem vários assim. Mas é importante. Programar, quando está dormindo, é excelente, porque está aberto para o consciente. ao mesmo tempo da criança. O receio-nascido que atendiu esse pedido, entendi o português, ou é outro motivo que leva a atendimento de sua solicitação? Bom, entendi o português, estava respondendo, só sei falar português. Alguém já falou, olha, você não está hipnotizando as crianças? Você é uma resposta hipnótica? Eu não vou com essa intenção. Eu vou sabendo que ela está me entendendo e me ouvindo. Certo disso. Porque a gente comprou em regressão e tudo. E os estudos, outros para a doutrina espírita e fora dela. Por favor, eu vou explicar melhor sobre os elementos dos chakras. Foi rápido ali. Mas tem um livro, Mãos que Cura. Ela é completamente na livraria espírita. Não estou lembrando da cultura, não estou lembrando do autor. Conseguir ser sucesso nas suas curas não tem muito mais a ver com o merecimento, com a necessidade do aprendizado, do próprio paciente, do que das qualidades, da energia do médium. Nós sabemos que o médium tem que se colocar ali à disposição para que for preciso. Eu não posso mudar de ninguém e entrar no carma dele, porque isso não vem para mim. Ele tem que ficar, mas eu estou aberto e você pode estimular, ensinar para ele que é importante fazer mudança, que ele se permita. Tem que esclarecer, é importante esclarecer todos que vêm a nós. Esclarecer só o que vai acontecer, o que você vai fazer, o que você vai realizar com ele. Tem que esclarecer. E para ele se permitir, porque é ele que faz a transformação dele. Foi ele que adoeceu, ele que se cura. Tá bom.